Como montar um vaso do absoluto zero Fala vizinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo para esse canal Meu nome é Eden, trabalho com jardinagem, manutenção de jardim, execução de projetos paisagísticos E eu vou ensinar para vocês como montar um vaso do absoluto zero Vou mostrar para vocês Nós vamos precisar, lógico, de um vaso Vamos precisar de uma planta, nesse caso nós vamos ao bucho É um bonito buchão Substrato Substrato, você escolhe o da sua preferência Vamos usar também pedra dolomita branca Daqui a pouco eu mostro o detalhe Vamos usar também bolinha de argila expandida E também manta bidim Manta bidim para fazer todo o trabalho da drenagem, tá bom? Então o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é colocar uma manta bidim aqui no fundo do vaso Aqui no fundo do vaso nós vamos colocar uma manta bidim Para que a manta bidim? Para fazer a drenagem e a água não sair suja, tá bom? Então vou pegar a tesoura agora, nós vamos cortar aqui um pedacinho embaixo Eu vou usar como molde o próprio fundo do vaso aqui, pega aqui ó Vou usar como modelo aqui Eu não sei se a tesoura está aqui, a tesoura ficou lá Eu vou pegar a tesoura ali, já volto já, bem rápido, hein? Eu vou estar ali, daqui a pouco A tesoura ficou aí? Achou a tesoura! Entrevistos acontecem Bora lá cortar aqui então Eu vou cortar no formato de círculo Esse vai ficar aqui na parte de baixo aqui Vamos lá Muita paciência nessas horas Deixa eu aproveitar que você está assistindo esse vídeo Já deixa o seu like, se inscreve no canal Tá bom? 10% aqui Vamos lá Eu vou colocar essa mantinha aqui embaixo Aqui na parte de baixo aqui Certo? E agora eu vou colocar as bolinhas de argila A bolinha de argila Vou colocar aqui um pouco Geralmente eu coloco Eu coloco também isopor Tá bom? No lugar da bolinha de argila Você pode colocar isopor Só que nesse caso Para o vaso não ficar muito leve Eu vou usar a bolinha de argila E vou colocar mais um pouco aqui O vaso é grande Vou colocar tudo aqui Eu coloquei aproximadamente aí 7 a 10 centímetros de bolinha de argila Tá? Um peso considerável Tá bom? E agora Eu vou cortar mais um pedaço aqui de manta vidim Mais um pedaço de manta vidim Vou cortar um pouco maior agora Eu vou seguir aqui Esse círculo aqui da boca Tá? Deixa eu cortar aqui Com calma Para não ficar feio Fica bem Legalzinho Minha esposa está vendo esse vídeo agora Ela vai descobrir algo muito importante, Guilherme O que ela vai descobrir nesse vídeo? Bom que ela vai ver, né? Deixa ela ver Ela vai ver onde foi parar a tesoura dela Tá bom? Descobriu Assistiu o vídeo e descobriu, né? Que foi a tesoura dela E colocou lá no fundo, né? Isso Olha só Deixa eu ir para o pessoal ver na iluminação aí Aí vai ficar desse jeito no fundo Certo Certo Agora nós precisamos colocar aqui Substrato Eu acho, Guilherme Que pelo tamanho do vaso Esse saco aqui não vai ser o suficiente Mas de qualquer maneira Tem outro no carro também A gente já usa o outro Caso necessite Tá? Eu vou colocar aqui Só colocar aqui Substrato Ótimo Olha só Como ficou já Olha como ficou Uhum Show de bola, né? E aí Eu vou colocar aqui Só como exemplo É lógico que eu vou tirar Eu vou tirar aqui O plástico aqui de baixo, né? Essa proteção Mas só para ter uma ideia De como vai ficar Então, ó Deu para ter uma ideia De como vai ficar, né? Eu vou colocar mais um pouco De substrato Ele vai subir, né? De um pouquinho? Ele vai subir mais um pouco ainda Vai, né? Ele vai subir mais um pouco Então Aguenta aí que eu vou buscar O outro substrato Voltando aqui O Guilherme Que é o nosso editor Foi buscar ali O substrato É Ele tava no carro No carro E agora a gente vai Colocar mais um pouco De substrato Ah, vocês não viram Mas foi um perrengue Que a gente passou aqui É O morador O proprietário, né? O dono da planta do vaso Ele tinha pedido Já desde o início Para a gente colocar Esse fio por dentro Esse fio por dentro, né? Que ia colocar a lâmpada, né? E eu tinha esquecido Aí eu acabei Sequestrando ali Da moradora ali Uma vareta Que estava Lá na arquilha dela É Comecei A gente veio puxando, né? Veio lá de baixo, lá Puxou Tá aí Já estamos aí Resolveu Resolveu Esses foram os bastidores Que eu não mostrei Para vocês, tá? Bom Já abri aqui Para adiantar Saco de substrato Colocar mais, né? Colocar mais um pouquinho Agora aqui A altura, Guilherme Já tá bom Já tá bom de altura, né? Tá Deixa eu ver Como é que vai ficar agora Vamos ver Fazer um teste ainda Outra coisa Que eu não mostrei Que estava nos bastidores É eu cortando E tirando Esse plástico aqui Tem que tirar Essa manta aí De É uma sacola de cebola Que eles colocam, né? Sim, tem que tirar Isso Dá uma olhada aqui, Guilherme Você vem plantando Ó Essa tem que ser a altura Tá bom? Essa tem que ser a altura Observa aqui, ó Que você não pode Colocar a terra aqui Para cima, tá? Então eu vou colocar a terra Aqui ao redor Aqui aos lados Tá bom? Então eu vou preencher aqui Com o substrato Certo? Perfeito Vamos lá Deixa eu colocar aqui A gente tem que escolher também A melhor posição Do bucho Vou explicar isso para vocês Vou colocar aqui Eu pensei inicialmente Que era um saco só De substrato Mas Eu falei Vou levar mais um Porque Vai que Vai que precise E realmente Realmente precisou Deixa eu colocar aqui Esse vaso aqui É um vaso grande Bem grande Vou fazer uma sujeira E depois a gente vai limpar Tudo Vai ter sossegado Calma aí Tenha paciência O certo também, Guilherme É começar aqui Com os papelões Aqui de baixo Para evitar sujar Sim Por mais que você é cuidadoso Sempre acaba sujando Então na próxima vez Que a gente for montar um vaso A gente vai colocar um papelão Aqui na parte de baixo Agora você vai deixar ele centralizado Para ele não ficar torto Nem nada Eu vou ter que reposicionar ele aqui Isso Tem que reposicionar ele aqui Porque ele tem que ficar bem no meio do vaso Né Eu olhando aqui Tá no meio Mas eu tenho que olhar Como é que você acha? Tá no meio? É Se fosse você Eu girava o vaso Para ver Como é que ele está Vamos girar ele assim É No caso tem que Do meu lado de cá Tem que empurrar um pouquinho Ele para o seu lado Para ele ficar mais um pouquinho Outra coisa importante O bucho Ele não é perfeito Então vai ter algum lugar dele Que vai estar faltando um pedacinho Ele não é perfeito Por mais que você encontre o melhor bucho Na flora No garden Ou até mesmo com produtores Esse veio Do produtor Sempre vai ter um lugarzinho ali Que ele vai estar com uma falha Tá? É O detalhe importante é o seguinte Se você deixar essa falha Virado para a parede Onde não bate sol A tendência é aumentar a falha Se você pegar a falha E colocar voltada para o sol Ele vai fechar essa falha E vai ficar mais bonito Então Você pode trabalhar ele dessa maneira Tá bom? Se você quer deixar ele mais bonito Pega essa parte que está com a falha E deixa voltada para o sol Que é isso que ele gosta Bom, vamos preencher aqui, Guilherme? Perfeito Daqui a pouco a gente volta Aguenta aí E Finalizando aqui já Já coloquei todos os substratos necessários Já posicionei aqui a planta Dá uma olhada aqui, Guilherme Olha o nível aqui Muito bem de nível, né? A lâmpada está aqui Daqui a pouco eu vou cá O que eu vou fazer agora? Eu poderia Vou mostrar para vocês Colocar as pedras Dolomitas Direto já Eu poderia colocar as pedras dolomitas direto Porque essas pedras brancas aqui Só que só de pegar na pedra Ó Ela vai sujar Então O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mantinha Antes de colocar as pedras Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui É aqui Vou fazer um corte aqui É onde vai o tronco da planta O tronco da planta Ó Certo? E aí Eu vou fazer aqui um corte Para passar Vem aqui Com calma, né? Com calma Coloca a mantinha aqui Tipo um babador, né? Aqui por dentro Um babador por dentro A mantinha está aqui Está aqui A sapatica também Opa, agora sim Mostra aqui, Guilherme Uhum Ó, como é que está? Ó Não sei se dá para ver aí, gente Mas está protegendo Para a pedra Não ter contato direto Com a terra Tá bom? Agora sim Eu pego a pedra Pego a pedra E coloco a pedra Aqui Coloco a pedra Daqui a pouco eu vou limpar o vaso Vocês vão ver com mais detalhes Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Vou colocar as pedras todinhas aqui Aguarda aí Bom, vizinhos Finalizando aqui Eu quero mostrar para vocês O resultado Mostra aqui, Guilherme Olha aí, ó As pedras brancas Dolomitas Fazendo contraste Com o cinza do vaso Contraste com o verde do buchinho Quando a gente Molhar o buchinho E limpar o vaso Vai dar mais destaque ainda Tá bom? Se você gostou desse vídeo Toda semana Estou postando vídeos Iguais a esse E até melhores Para ajudar você A deixar o seu jardim Bem bonito, tá? Já se inscreve no canal aí E também Deixa um like Comenta aqui abaixo O que você achou Tá? Que eu ficarei muito grato E vou responder Todo mundo aqui Comentário Obrigado, vizinhos Até o próximo vídeo Fui